Sete dramas que serão lançados na segunda metade de 2023 na Netflix e Disney+. Netflix DP Temporada 2 DP conta a história de uma equipe de policiais militares coreanos com a missão de capturar desertores. Mask Girl Mask Girl conta a história de uma trabalhadora de escritório comum com um complexo de aparência, que cobre o rosto com uma máscara enquanto trabalha como uma beijo-personalidade transmitindo ao vivo, na internet à noite. No entanto, ela se envolve em um incidente não intencional. Doona Doona é um drama baseado na obra de Missonga, The Geldof Taiers, que foi serializada na Naver desde julho de 2019. Ele retrata a história do estudante universitário comum Leon Junho, Yang Sijong, e seu encontro com Lidona, Suzy, que se aposentou depois de deixar para trás seus dias glamourosos como ídolo de copo e se tornou sua colega de quarto. O drama será lançado na Netflix no quarto trimestre de 2023. Sweet Home Temporada 2 Sweet Home, que é baseado em um webton de mesmo nome, conta uma história bizarra e chocante de um estudante do ensino médio recluso que se muda para viver sozinho em um velho apartamento após sofrer violência escolar e a morte de sua família. Disney+, Movie Estrelando Joen Sung, An Yujou, Yu Seung-hyeon, Hyo Seung-bum, Shatai-yoon, Kim Sung-kyung, Kim Hyewon, Goyou-yong, Kim Shin-ho Park e Hesun, Movie é um drama baseado no webton de Kang-fu, que foi serializado em 2015. Movie é um drama sobrenatural que trata de três adolescentes estudantes do ensino médio e seus pais, que descobrem seus superpoderes. Movie terá um total de 20 episódios e será lançado no Disney+, em 9 de agosto. Vigilante Vigilante angira em torno de Kim Ji-yong, um estudante da academia de polícia que perdeu sua mãe nas mãos de um gangster local quando era jovem. Ele se torna um vigilante e mata criminosos. O ator Nanjou Yu que interpreta o personagem principal Kim Ji-yong, vigilante, enquanto Lee Jong-yuk se transforma em Shokang-yokei, o planejador que ajuda o vigilante. The World of Evil Ambientado na década de 1990, The World of Evil ensegue investigadores policiais disfarçados que se infiltram em uma grande organização criminosa responsável pelo tráfico ilegal de drogas entre a Coreia, China e Japão. O ator Ji-chan Buk foi escalado como Park Jo-mo, um policial que se infiltra em uma gangue para investigar drogas. O ator Waiya Zhou interpreta Jung Ji-sheol, o líder de uma organização criminosa, enquanto a atriz imagem se me assume o papel de Yeo-wee-yong, esposa de Park Jo-mo, que é uma oficial antidrogas.